Pessoal, olha só que massa esse cabo da Bazeus, que tem um display e fala em quantos watts seu dispositivo está carregando. Vamos abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Está aqui a telinha e bora testar. Vou ligar uma ponta dele aqui no carregador e a outra no nosso dispositivo. Só de ligar aqui. Está subindo, 14, 20, 23, 23 watts. Está aqui meu Galaxy S22. Tirei a capinha aqui para fora. Deu carregamento super rápido. 21 watts. 20. E é um produto simples, mas bem legal para você ver a potência do seu dispositivo quando estiver carregando. Como sempre, eu vou deixar o link para comprar aí no comentário fixado. E é isso, me segue aí para mais dicas como essa. Valeu!